O caso ocorreu no início do mês, quando surgiram denúncias contra a proprietária da creche Turminha Feliz, em Serraria, São José. As imagens das supostas agressões foram divulgadas em redes sociais e grupos de WhatsApp. Diante das denúncias, a creche foi fechada. O local também não tinha alvará de funcionamento. O inquérito policial foi aberto na Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso de São José. O delegado responsável pelas investigações informou que a dona da creche foi denunciada por privar as crianças de alimentação e cuidados, além de submetê-las a constrangimentos, subcoação e humilhação. Ele pediu o indiciamento e a prisão preventiva da dona da creche por conta de maus tratos contra nove vítimas, crianças entre 3 e 4 anos de idade. Para a defesa da diretora da creche, as denúncias não têm fundamento. As imagens teriam sido feitas por uma estagiária que trabalhou na creche por três dias. Inclusive, essa ex-funcionária teria incitado aos atos de vandalismo ocorrido no local, quando a creche foi depredada. Uma medida protetiva foi solicitada e acatada pela justiça em favor da dona da creche. Nós, enquanto representando a dona Ana, nós temos uma ação criminal proposta contra a denunciante que organizou todo esse movimento, toda essa quebradeira, toda essa destruição do patrimônio da dona Ana, bem como colocou em risco a integridade das crianças que lá estavam presentes, porque eles chegaram no final da tarde invadindo, quebrando, tinham crianças de berçário, crianças de 3, 4 anos que se grudavam na perna da tia Ana, assim como eles chamam a proprietária, chorando porque não entendiam uma quebradeira, um ato de vandalismo. Então isso tudo está sendo apurado. O advogado confirmou que o espaço não tinha alvará de funcionamento, mas disse que as crianças eram bem cuidadas. Ele também garantiu que vai provar a inocência da dona da creche. E quero aqui registrar que minha cliente é inocente, nós vamos provar isso no curso, nós temos um criminal, a minha cliente ou se encontra abalada, fechou uma empresa e está na base de medicamento. Enfim, houve um linchamento nas mídias sociais sem entender, sem compreender a verdade dos fatos. Eu acho importante que fique bem claro que existe um processo, ele tem que ter o curso normal, apurar as responsabilidades, e afinal a justiça vai decidir realmente quem é o culpado e quem não é o culpado.